Fala turminha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Center Automotivo. Turma, hoje a gente tá com a HR 2.58 válvulas 2008, tá? Essa HR a gente tá trocando a correia dentada, fazendo uma revisão zona grande nela. Vou mostrar pra vocês o ponto do motor, tá? Se alguém tiver pegando ela aí, fazer a substituição da correia e tiver alguma dúvida, eu vou mostrar o ponto, tá? Aqui ela tá toda desmontada, tá vendo? A gente tá trocando a turbina dela também. Galera, ela tava empossada de óleo. Olha, dá pra ver aqui no chão, ó. Tenha noção do jeito que tava o motor, muito feio. Aqui a gente vai começar a montar o coletor, troquei junta da tampa de válvula. Vamos trocar, colocar a turbina nova, desencanamento, tudo novo, tá? Correia dentada também. Bomba d'água nova, zerada. Bomba d'água dela tava quebrada, tá? Vou mostrar ali pra vocês. E feita a substituição da correia. Vou mostrar o ponto, tá? Comando de válvula, vamos lá. Esse carro é... Vamos começar, esse carro é duas correias dentadas, tá? Uma superiorzinha e uma inferior. Outra que vai aqui embaixo, tem um acesso meio ruim. Mas, ó, ela tem duas correias, tá? Tem uma pequena e tem essa grande. Vamos começar pelas marcas da grande, tá? Comando de válvula. Dá uma marcaçãozinha branca aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela bate com o chanfrinho que tem ali, ó. Beleza, tá no ponto. É a bomba de óleo, de diesel. Ó, ela tem um chanfrinho na polia, outro chanfrinho lá atrás. E o comando aqui, né, é o... O vira brequim, tá? Pega ponto pras duas. Tá? Opa, peraí que a câmera pôs o dedo aqui. Aqui, ó. Tá vendo ali, ó? O vira... Tá vendo? O vira, ele... Olha lá. Ele tem um chanfrinho na polia. Esse ponto é pras duas correias, tá? A de fora e a de dentro. Tá vendo? Tá? Primeiro você tensona e coloca a de dentro. Depois põe de fora. Agora... A corrinha pequena. Ela tem outra poliazinha do lado, ó. Que pega ali também, que é da bomba de óleo, tá? Ali. Chanfrinho também coincide ali, tá? E outra poliazinha aqui pequenininha também, tá vendo? Aqui, ó. É que o acesso é meio complicado, galera. Olha lá. Tá vendo, ó? Quer ver? Quer ver? É que eu não tenho, mas não tô conseguindo ver. Mas, peraí. Olha lá. Tá vendo ali, ó? Ó. Um chanfrinho aqui, pequenininho. Coincide lá atrás. Tá bom? Aí fica no ponto exato. Toda vez que vai fazer a substituição da correntada desse carro, troca os tensores, tá? Tensorzinho novo, tá? Essa molinha aqui, ó. É horrível pra tensionar. Mas dá pra tensionar, tá? Tensor de embaixo também. E a molinha. Fechou? Esse é o ponto da HR. O jeito, galera, que é um pouquinho ruim de mostrar, tá? Mostrar a bomba d'água dela. Ah, também vai trocar os canos, tá? Todos os canos. Fazer uma revisãozinha boa. E bomba d'água. Olha o eixo dela. Ó. Bem feia. E tava vazando água também. Ela, ó. Tá vendo? Vazando água braba. Aproveitar e já sanar dois problemas. Vazamento de óleo. Vazamento de água, tá? Galera, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Beleza? Só mais uma dica pra vocês. Valeu. Abraço. Tchau. 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 Tchau.